E olha gente, com o fechamento das pesquisas nacionais e da FECOMERCH, o Paraná é mais uma vez o líder no ranking de endividuamento no país. Acompanhe mais informações. Se no Brasil a média de famílias com algum tipo de dívidas em janeiro foi de 60,1%, no Paraná ela foi de 90%. Ou seja, a cada 10 famílias, 9 estão endividadas. Ser o estado mais endividado não é um problema, desde que os paranaenses continuem pagando as contas. Em janeiro, apenas 11,2% não conseguiram. Na inadimplência, o Paraná está na décima posição. O Paraná é um bom pagador, ele paga as dívidas, aí se endivida novamente e esse é o percentual que acaba se mantendo mesmo. Porque o Paraná tem o salário mínimo maior que a média nacional, nós temos uma empregabilidade muito boa também. Ainda, claro, estamos longe do ideal, mas é diferente do restante do país. Isso acaba refletindo no endividamento, que a pessoa fica mais confiante, acaba comprando mais e se endividando mais. Nas ruas, o pessoal sabe de cor onde as dívidas se concentram nessa época do ano. Ah, cartão de crédito é final de ano, né? Peça IPTU, IPVA, essas coisas. Material escolar, comestiano, tudo. Nossa, principalmente cartão de crédito, né? Que daí a gente usa o dinheiro para pagar as outras coisas, e daí vai do cartão só para comprar. Daí fica zerado, daí estoura o cartão. É, o principal alerta da FEComércio é em relação a ele mesmo, o cartão de crédito. Sabendo lidar com ele, as dívidas continuam sendo saudáveis para a economia do Estado. Claro que o consumidor, ele tem que saber comprar, saber se aquela parcela cabe no bolso dele, para depois não ficar inadimplente e virar aquela bola de neve, né? Que o cartão de crédito tem os juros muito altos. Altíssimo. Importante ter o cartão de crédito, até porque você pode pagar, por exemplo, um equipamento, hoje um eletrônico, que tem até 10 vezes sem juros. Deixou de pagar a quantia inteira do cartão, aí entra naquele rotativo, depois fica até difícil você conseguir quitar as suas dívidas. É bom ter crédito na praça, até porque é o dinheiro que vai girar.